Bom suá, queridos e queridas leituras do Cinepop! Você é fã de O Diabo Veste Prada, Gossip Girl Gosta de uma história de comédia romântica bobinha mas que te prende a atenção. Então hoje eu tenho uma dica pra você de uma série que estreou a Netflix e tá dando o que falar. Antes de continuar, queria pedir pra você curtir aqui e inscrever no nosso canal pra receber as novidades fresquinhas do Cinepop em Primeiro Amor. Emily Cooper? Bonjour! Bonjour! I got a feeling, I'm in trouble when I look at you. Uh, I'm Emily, you're a new neighbor? Enfantei. Hoje eu venho falar pra você da série Emily in Paris estrelada pela Lily Collins e criada pelo mesmo cara que fez Sex in the City uma série que fez muito sucesso aí quem não se lembra das aventuras da Carrie Bradshaw em Nova York. E essa série é uma farofinha, ela tem uma pegada aí de Gossip Girl misturada com Diabo Veste Prada, misturada com Sex in the City. E é uma farofinha que diverte, entretém, é fofinha mas ao mesmo tempo é totalmente esquecível. Eu maratonei a série em um dia só porque todos os problemas do mundo é gostoso você assistir uma comédia bobinha ainda mais com Paris como pano de fundo, né? Vem até caracterizado hoje. Então, eu super indico pra você que quer relaxar e assistir uma comédia romântica bobinha, fofinha e gostosinha. A Emily do título é uma publicitária em Chicago ela é muito bem sucedida, ela tá noiva mas ela recebe uma missão da patroa dela que tá grávida e ele não pode ir pra Paris. Ela vai ter que trabalhar numa agência publicitária lá em Paris e levar o olhar americano pras campanhas parisienses pra tentar fazer mais sucesso. Quando ela chega em Paris, ela acha que a viagem vai ser um deleite, né? Paris, maravilhosa. Mas nem tudo sai como esperado. A patroa dela, a Sylvie que é uma coisa meio Miranda Priestly de O Diabo Veste Prada vai fazer de tudo pra vida dela virar um inferno ao mesmo tempo que ela larga do noivo que tá em Chicago e conhece um novo amor que tem uma namorada. A partir daí, a gente vai conhecer as aventuras e desventuras da Emily em Paris ela que é um pouco de blogueira também enquanto ela vai conhecendo mais a cidade, os amores e tentando se adaptar, né, a Paris porque os parisienses não dão muito sossego pra ela e não são muito receptivos. Os franceses odiaram a série, estão detonando porque ela traz o estereótipo de quase todos os personagens muito bem delineados ali. Então, que eles não tomam banho, que eles não são receptivos. Mas pra gente que é brasileiro, né, os americanos também quando fazem alguma coisa no Brasil eles colocam sempre favela, macaco na rua e tal. Pra gente, tudo bem. E é uma série que por mais que é aquele clichê mistura Gossip Girl que é sempre citado ali, com Sex in the City mas é um clichê gostosinho de assistir. É aquela história que a gente já conhece, já viu, mas nos tempos de hoje é gostoso uma série que lembra aquelas comédias românticas dos anos 90 que passavam na sessão da tarde. Então, eu me deliciei apesar de ser aquela coisa bem batida que a gente já conhece. Eu não sou muito fã da Lily Collins, quem não lembra ela fez aí a Branca de Neve em Espelho, Espelho Meu com a Julia Roberts. Eu acho ela uma atriz bem limitada, meio caricata. Mas ela consegue levar a série nas costas. O roteiro é muito bem desenvolvido. Então, os personagens são bem interessantes. Eles vão se aprofundando ali e a gente vai conhecendo cada camada dos personagens mais. E a série, ela tem todo o charme dela porque a fotografia mostra Paris como um personagem. Além da trilha sonora fofinha, cheia de músicas românticas. A série foi criada pelo Darren Star, quem não se lembra dele. Ele fez Sex in the City e o remake de 90210. Então, ele sabe escrever personagens, comédia romântica aquela coisa sempre envolvendo um pouco de sexo. Aliás, a série tem uma pitada ali. A Emila vai se conhecendo um pouco mais sexualmente. Então, não deixem as crianças assistirem. Mas ele consegue escrever personagens de uma maneira muito interessante. Além de situações que são hilárias. Eu tenho muita risada em algumas situações da série aqui. Porque ela traz comédia além de romance. Então, é uma comédia romântica redondinha. Que deve agradar todo mundo. É uma série para você maratonar, esquecer da vida. Depois você vai esquecer a série. Mas tudo bem, vale muito a pena. Porque é uma série gostosinha de assistir. Mesmo com todos os clichês. Corre lá no Netflix, Emily em Paris, nota 7. Depois conta aqui embaixo o que você achou. Se você concorda com a crítica ou não. Grande beijo e bom suar. Paris é a cidade mais emocionante do mundo. E você nunca sabe o que vai acontecer depois.